8 e 7 Inscrições para o concurso da FEMIG já estão abertas a partir de hoje Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 11.000 A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais começa a receber nesta terça-feira inscrições para o seu concurso público Serão oferecidas 1.801 vagas Para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas haverá apenas cadastro de reserva Os interessados deverão se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas a organizadora do concurso As vagas são destinadas às unidades da FEMIG em Belo Horizonte e região metropolitana Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga e Pouso Alegre além da formação de cadastro de reserva para Juiz de Fora, Barbacena e Patos de Minas Os vencimentos básicos variam entre R$ 1.455 e R$ 11.982,14 de acordo com o cargo, nível de ingresso e cargo horário semanal As inscrições terão início a partir das 14 horas de hoje e seguem até às 16 horas do dia 25 de julho O valor da taxa é de R$ 135,00 para o cargo de médico R$ 100,00 para os de analista e de profissional de enfermagem de nível superior e R$ 75,00 para os cargos de técnico auxiliar administrativo A isenção da inscrição poderá ser solicitada de hoje até o dia 22 de acordo com as condições previstas no edital Informação